Você que tá aí pirando com a Bambolab, já tá sabendo que ela tá sendo processada? Pois é, o fato é que o sucesso tem um grande poder de incomodar. E quando o seu sucesso é tão cabuloso, que você incomoda um dos mais gigantes do seu nicho. A treta é entre a Stratasys... Nossa, minha discussão tá muito boa! Uma das pioneiras e líderes do mercado de impressão 3D e a novinha Bambolab. Que só tem dois anos de vida e que abalam completamente as estruturas desse mercado realizando o sonho da impressão 3D multicolorida, sabe? Se você não sabe, volta o feed um pouquinho só e vê o vídeo cor e cocô. E ela não só realizou o sonho da cor na impressão 3D, como entrega uma qualidade absurda. Resultado disso? Crescimento exponencial, domínio de mercado e crise nas grandes marcas. E aí não deu outro. A Stratasys entrou com o processo de quebra de patente contra a Bambolab. Um não, dez. São dez patentes supostamente violadas e as mais preocupantes são a da Torre de Pula pra troca de cor. A Bambolab também tem essa opção, além do cocô. A do uso da mesa aquecida e até a da plataforma de impressão removível. Há uns anos, a Stratasys entrou com o processo de quebra de patente contra uma outra empresa. Mas ela não se deu bem, não. Eu amo esse baiacu. Se dessa vez ela conseguir, ela pode dar uma sacudida no mercado de impressão 3D. Que tá só começando. A impressão 3D ainda é um oceano azul. E esse é o momento ideal pro seu mente navegar nessas águas.